Fala, galera! Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto OERJ. Eu sou o professor Thiago Berto. Lembrando que esse projeto é feito por mim e por mais dois professores, o Darley e o Roberto. Vou deixar aqui na descrição as redes sociais dos outros dois professores. Hoje vamos resolver a questãozinha que é a 28, né? Nem coloquei aqui, esqueci. A 28 do segundo exame de 2020, que é um sisteminha. Beleza? Tranquilinho. Vamos ver aqui um método bem rápido de se resolver isso. E se você ainda não é estudante nesse canal aqui, se inscreve aí para fortalecer, dar aquela moral, que eu tenho certeza que o conteúdo postado aqui vai te ajudar a conquistar os seus objetivos, que é a aprovação ou na OERJ ou em qualquer outro concurso. Beleza? Então bora para a questão. A questão diz o seguinte, ó. Os números inteiros, X e Y, satisfazem as seguintes equações. Então ele dá aqui um sistema, tudo bem? E ele quer saber X mais Y é igual a quanto? Qual das alternativas? Só de olhar para esse probleminha aqui, a gente percebe que dá para isolar aqui o Y, ó. Se eu isolar o Y, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu vou ter que o X vai ficar igual ao 30 mais o Y, né? O Y era negativo, quando passou para cá, ficou positivo. Tudo bem? Então eu tenho como reescrever o meu X dessa forma, né? Eu posso falar que o meu X é o 30 mais o Y. Ah, professor, o que eu faço agora? Agora você substitui. Inclusive esse método é chamado método da substituição. Você vai substituir o valor de X agora por qual valor? 30 mais Y. Então aqui onde está X, ó, vai botar 30 mais Y. Vou fazer isso aqui do lado, ó. Vai ficar mais ou menos assim, ó. 2 quintos. Onde está aqui o X, eu vou colocar o quê? 30 mais Y. Então eu vou botar aqui, ó. 30 mais Y, beleza? Mais o quê? Mais 3 quintos de Y igual a 37. Show de bola. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 2 vezes 30 vai dar 60. Dividido para 6. Para 6 não, perdão, para 5. 2 vezes Y vai dar 2Y. Dividido para 5, tá? Bom, aqui eu tenho mais 3 quintos de Y igual a 37. 2 quintos de Y mais 3 quintos de Y. Isso aqui dá para juntar, né? E escrever como 5 quintos, beleza? De Y. Então eu tenho aqui, ó, 2 mais 3, 5. Como denominador era o mesmo, só repetir, né? E aqui eu tenho o 60 dividido para 5, que vai dar 12. Tudo bem? Bom, já está acabando aqui, né? Aqui é 37. 5 dividido para 5 vai dar 1. Então vai ficar só o Y. Então vai ficar com 12 mais Y igual a 37. Esse 12 vai subtrair aqui. Ele era positivo, vai ficar negativo. Então Y vai ficar o 37. Tirando 12, vai dar 25. Show de bola, pessoal. Então acabou a questão aqui praticamente, né? Porque se o Y vale 25, eu já sei quanto que o X vale, né? O X é a mesma coisa. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Calma aí. O X vale o quê? 30 mais o Y. Mais o Y vale 25. Show. Morreu. Acabou. Então o X é 55. Bom, a pergunta, qual foi? A pergunta é X mais Y igual a quanto? Então eu vou somar o 55 mais o 25. Vou botar aqui, ó. 55 mais o 25. Isso vai dar 80. Gabarito letra A. Tudo bem? Se você curtiu essa dica, curtiu essa aula, essa explicação, mais uma vez vou pedir para você se inscrever aí, deixar o likezão. Tenho certeza que esse espaço aqui no YouTube é um espaço novo, né? É destinado para te ajudar. Tudo bem? Então segue aí. Tamo junto.